Soita nóis! Aí, vou puxar, vou puxar Demorou, demorou Lembrou de jogar o solo Minha intenção é ruim Esvazi o lugar Vai matar ou vai morrer? Eu tô em cima, eu tô assim Um, dois, pra atirar Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Demorou, demorou Calma, então Pena forçar 3, 2, 1 Você tá pronto pra Desenvolver e eu também É por isso que é função de R.A.P. mais refém Você vira pois tenta conspirar De uma forma que no tabuleiro Não tem o se armar, então se arme Pra fazer a jogada como fosse o meio campo Pra dar uma assistência pra estar Atacante à frente ao campo Só que você é diferente Tá fudido Porque se fosse atacante É seu banheira impedido Aí não dá Aí vai ficar complicado Meu amigo Como seu time vai ganhar o campeonato Sai aflito Porque vai cair pro rebaixamento E você na história do clube Cai no esquecimento Como fica no esquecimento É saca improvisada Cê sabe eu sou Santista Esse é o time da virada Ô Rafa Cê também é Por isso meu parceiro Que aqui não dou Miguel Olha só o meu parceiro Já que eu falei Por isso que agora Eu demonstro tudo que eu sei Eu falei meu parceiro Eu falei meu Rafa Lembra que eu falei Que eu ia voltar aqui pro campo Se eu buscar E agora eu voltei Eu vou levar Essa que é a parada Meu parceiro Não vou aceitar perder Porque eu ressurgi do morto E dos mortos eu vim Só pra poder vir buscar que você Essa que é a parada Meu parceiro Sem ignorância Essa é a história Esse ao ver de vingança Pela ordem Barulho para veneno Barulho para guaxa 1 a 0 veneno Terminou, volta E aí é fantástico Tem que se apegar na virada mesmo Tá ruim pra vocês DJ, sorta Ah tá Oh 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 Mas já que cê ganhou o primeiro, primeiramente eu tenho que correr atrás Não, cê tá ligado parceiro, agora eu vou correr mais Pode tentar me parar, cê tá ligado que cê não vai conseguir Porque agora eu vim te mostrar a essência do real free Como se faz MC, não sei, você não é Por isso que agora da migué, tava parando na sola do pé Sabe veneno, é isso mesmo, que agora eu vou desenvolvendo Olha só como que vira o jogo, agora cê prova do próprio veneno Rapaz, sabe como que eu tô, olha só, cê tá ligado que esse é o flow Só que a pegada contou, por isso o Bruno amassou Só que cê não dá o show, o verso nós terminou Cê tá ligado parceiro que cê tentou rimar comigo, mas cê sabe que o final foi quem eu Eu não tô tentando te reduzir, até porque nós aqui tá no mesmo corre Só que se é batalha de rima é rival, um mata ou um morre Um passa de fase, um volta pra casa ou não volta pra casa E aprecie o movimento, pode apreciar Porque hoje eu vou dar um show e mostrar o talento, desculpa Se o microfone até vai na sua lata, mas sua rima opusca, meu mano Pensando que a sua visão é robusta, mas se eu tô, cê não abuso Porque na batalha de rima com certeza vou mostrar meu empenho E se tiver até o terceiro round, eu sei que você vai tentar mostrar o desempenho Só que sabe qual é seu problema na improvisação Se der terceiro round, cê perde porque seu time não acostumou com a prorrogação Aí é complicado, meu mano Daquele jeito que você é péssimo Do que eu rimo, cê não rima um décimo Cê não aguenta nem se tiver acréscimo Aê, tá na mão de vocês pela ordem Barulho para Guaxa Barulho para Veneno Veneno tá na final, faz barulho família